É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu passo tudo que tiver que fazer, pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus E traz de volta o teu amor, e traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até estar bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo que tiver que fazer, pra te ter de volta pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha quem morena vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor